Música Olá, tias do Home Gathering, bem-vindos. Os últimos meses aceleraram um processo consagrado entre os objetivos para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, com o encerramento das escolas e universidades, autoridades e governos tiveram de responder em tempo recorde para garantir uma educação inclusiva e a tecnologia como grande motor do ensino à distância. Por isso é que o nosso episódio hoje olha para a inovação digital na resposta a esta e, Sandra Isabel Correira, a outras necessidades dos nossos tempos. Olá, João e boa tarde. Sim, a educação e as novas tecnologias ao serviço da educação, vantagens e desafios fazem parte da ODS 4 e qualquer população, é importante nós investirmos, apoiarmos a literacia de cada um de nós e das populações, porque quanto mais e maior conhecimento as civilizações têm e as pessoas, vamos ter um mundo muito mais igual e inclusivo. Vamos então abrir a conversa com os nossos convidados. Nós começamos pela Ana Rita Pereira, é a diretora do setor público e da educação da Microsoft. Muito boa tarde, obrigado por se juntar a nós. Desde logo pergunto-lhe, pensando num cenário em que o confinamento possa voltar a ser imposto, no caso de Portugal, o país estará preparado para garantir um ensino inclusivo? Olá, muito boa tarde a todos. Começar por agradecer o convite à Planeteers para estar aqui e poder contribuir em representação da Microsoft para um tema tão relevante como a educação e que efetivamente foi colocado à prova face à pandemia, porque exigiu a todos um esforço de preparação de todos os agentes da educação e dos alunos para aquilo que era o ensino à distância, que foi uma coisa que já existia em formato de piloto, mas que a esta escala não tinha de facto acontecido e que, digamos que acelerou o processo daquilo que se chama a transformação digital, ou inovação na educação, ou inovação digital. Ora, eu começava justamente por dar aqui a nota que é o reconhecimento da importância da educação que faz com que a Microsoft, enquanto tecnológica e reconhecimento da importância da educação para o desenvolvimento sustentável, tem feito uma grande aposta no setor da educação. E isso traduz-se exatamente em quê? Traduz-se no desenvolvimento de soluções específicas para a educação e que hoje permitem, lá está, a preparar as escolas para situações como é que vivemos. Esta aposta traduz-se na disponibilização, inclusivamente, de algumas soluções gratuitas a todas as escolas do ensino básico e secundário, o que, aliás, a gratuitidade tem precisamente a ver com objetivos de inclusão e depois naquilo que é o apoio e participação em projetos de inovação e educação acentos em tecnologia. Este tipo de aposta tem como norteador, e é aquilo que deve nortear qualquer processo de transformação e de inovação, seja na educação ou noutro setor, aquilo que é um propósito. E o propósito aqui é como é que nós aumentamos o nível de escolaridade, nós evitamos o abandono escolar, maximizamos o rendimento e, fundamentalmente, como é que preparamos os alunos para as competências do futuro. Claro que a tecnologia é um acelerador importantíssimo aqui, porque desde aquilo que é a transformação da forma como se ensina e como se aprende, utilizando, por exemplo, metodologias como o ensino remoto, como o recurso daquilo que é a inteligência artificial, para disponibilizar soluções cada vez mais personalizadas no ensino, de facto a tecnologia acaba por funcionar aqui como um enabler, o microfone, se quisermos, para capacitar os grandes cantores que são os agentes de educação para garantir. Agora, garantir essa transformação sempre com o Norte nestes objetivos. Precisamente, doutora, mas olhando para a realidade, e desculpa interrompê-la, olhando para a realidade portuguesa, como é que a Microsoft olha para esses desafios, porque nem todos têm a mesma capacidade e os mesmos recursos que outros? É verdade, e isso é um problema que não é só de Portugal, acho que se tornou visível que existem um conjunto de velocidades e de assimetrias, e qualquer transformação da educação tem precisamente o desafio de não deixar ninguém para trás. Portanto, isto implica sempre que se olhe, sobretudo, para as várias dimensões da inclusão. A tecnologia, por si, atenua, ou pelo menos permite incluir algumas das componentes, quando nós falamos de inclusão, por exemplo, a tecnologia hoje permite disponibilizar recursos educativos a quem está, por exemplo, remotamente, ou a quem não tem acesso a recursos por questões mais físicas. A tecnologia permite incluir, por exemplo, pessoas com deficiências visuais, com dificuldades de aprendizagem ou de leitura, ou seja, há um conjunto de mecanismos, mas a verdade, e quando falamos na inclusão, naquilo que respeita mais a assimetrias sociais e económicas, há várias felicidades e garantir que ninguém fica para trás e que essa franja da população é endereçada, é o grande desafio e implica um forte compromisso político, um forte compromisso económico, porque é preciso garantir os meios para que as pessoas que tenham situações de maior desfavorecimento social e económico também tenham acesso à tecnologia e que a tecnologia continue a ser o elevador, digamos assim, social, afinal a educação faz aquilo que nós somos e que o homem é, portanto temos que garantir que o fosso não se acentua e pelo contrário a tecnologia funciona como um aproximador. E atendendo a esses desafios consegue pensar em algum projeto transformador neste campo que extinga a Microsoft de outras gigantes tecnológicas, por exemplo? Eu acho que há muitíssimos projetos, acho que o mais emblemático e muito recente acabou por ser esta adoção massiva da solução Microsoft Teams for Education no contexto da pandemia. Em Portugal, mais de meio milhão de alunos tiveram acesso a esta tecnologia. Neste momento começamos a dar o salto seguinte, é muito engraçado ver que há escolas que nos estão a procurar para começar a trabalhar naquilo que é o reconhecimento da imagem, para fazer análise comportamental e sentimental à volta do ensino remoto e fazer a correlação, por exemplo, com metodologias pedagógicas ou com outcomes académicos, o que acaba por ser muito interessante, mas há um conjunto de outros projetos emblemáticos que tocam desde repositórios de conteúdos digitais e interativos. Eu gosto especialmente de um projeto que nós temos que é a adoção do Minecraft, que é um jogo que é utilizado em contexto de sala de aula por muitas de algumas escolas e por muitas escolas portuguesas e muitas no mundo inteiro e que basicamente permite, através do jogo e isto é uma tendência crescente, porque os miúdos hoje são muito sujeitos a conteúdos visuais, bastante interativos, imersivos. Portanto, quanto mais lhe dermos isto, mais facilmente eles aprendem. Portanto, a utilização de dinâmicas de jogo dentro da sala de aula através do Minecraft, que é um jogo da Microsoft, é um projeto do qual não os orgulhamos muito e que tem vindo a ser disseminado. A utilização, por exemplo, de realidade aumentada no ensino da medicina ou da engenharia são projetos também bastante inovadores e que permitem, de facto, também, mais uma vez, aumentar a riqueza daquilo que se faz em sala de aula através de experiências mais ricas e imersivas. Portanto, há um conjunto muito relevante que vão desde a colaboração à gestão da própria escola, ao que se ensina, à forma como se ensina, que nos deixam bastante orgulhosos e que agora o desafio é escalar e garantir, como diz, que ele está acessível a todos, esta inovação está acessível a todos e que escala. Falou aqui dos jogos e essa também é a minha ligação para o próximo convidado, Andréas Vilela, muito boa tarde, obrigado por se juntar a nós. É o CEO e também o fundador da Shark Coders que, no fundo, inverteu aqui um pouco o prisma, ou tenta inverter o prisma, que é, no fundo, pôr os mais novos a criar soluções tecnológicas. Mas, essencialmente, o que é que é o projeto da Shark Coders? Exatamente. Muito boa tarde, João, e boa tarde a todos. Agradecer, em nome das Shark Coders, o convite que nos dirigiram e por fazermos parte desta rede Planeteers que tanto nos orgulha. Muito bem, o que é que é, então, aqui a Shark Coders Genos of Tomorrow? Nós somos, então, a primeira rede portuguesa de academias, em que ensinámos, então, nos nossos centros de programação, jogos e robótica a crianças e adolescentes. Começámos a trabalhar com os miúdos a partir dos cinco anos de idade e estamos, no fundo, a prepará-los para os empregos do futuro, cada vez mais os empregos de hoje. No fundo, estamos a ensinar-lhes a nova literacia do futuro, o novo inglês, chamemos-lhe assim, no fundo, em que eles sejam capazes de criar tecnologia em vez de consumir tecnologia. Portanto, lá está. É mudar, precisamente, o paradigma. Neste âmbito, estamos na linha da frente na área, justamente, obviamente, também com a Microsoft, na área do Minecraft, somos Minecraft Global Partners, Global Mentors, aliás, e Minecraft Global Educators, e temos um conjunto de projetos a nível nacional a decorrer, com academias, espaços físicos e com projetos in school, muito na base de que, no fundo, tentar com que todas as crianças, todos os jovens em Portugal tenham acesso, precisamente, a esta nova literacia, ou seja, à parte da programação, à parte do Minecraft, e o Minecraft é cada vez mais uma ferramenta, e, portanto, o que já foi aqui mencionado, em contexto de sala de aula, transversal a todas as disciplinas. Portanto, esta ferramenta tem uma potencialidade enorme, sob o ponto de vista de ser implementada em várias disciplinas, seja na matemática, no inglês, na geografia, na história, etc. Portanto, como é que nós ensinamos os miúdos, falando aqui um bocadinho mais na prática? Estamos a falar de programação por blocos, como disse, então, a partir de crianças, a partir dos 5 anos de idade, estamos a falar de algo muito lúdico, muito divertido, e, no fundo, fazer com que eles sejam capazes, que sintam que eles conseguem fazer, conseguem criar, e numa lógica de desenvolver, obviamente, o racinológico, a própria ligação matemática ou inglês, eles, de uma forma lúdica, poderão, então, desenvolver os próprios jogos, aplicações, robôs, e, assim, serem capazes de criar, eles próprios, a sua tecnologia, aqueles que eles pretendem. Tenho aqui outra pergunta, Andréas. Há um excesso de informatização na aprendizagem das crianças em detrimento de outras áreas, ou, antes, pelo contrário, há um déficit nesse tipo de cultura? Eu acho que há bastante desinformação, ok, mas também há um certo déficit no sentido de orientar o ensino em ações ou em tecnologias mais concretas. Há muita coisa no mercado, ok, mas também há muitas ferramentas boas e que, por vezes, estão mais escondidas. E é nesse sentido que eu acho que o foco deveria ser, é, identificar o que faz sentido, o que é bom, e, efetivamente, focarmos nestas tecnologias e implementá-las, porque mais do que falar, é preciso implementar. E só para ter uma ideia, a João e toda a comunidade, cerca de 85% das crianças em Portugal, crianças e adolescentes, ainda não têm sequer acesso a esta nova literacia, e eu acho que é importante, e cada vez mais, não só porque já é implementado em alguns países, isto até como uma própria disciplina, mas cada vez mais implementar estas novas tecnologias como disciplina, no currículo, de forma transversal. Sim. Muito obrigado. Seguimos agora com a neuroeducadora Mónica Rodrigues. Muito boa tarde, obrigado por se juntar a nós. Estamos a falar, essencialmente, de como a tecnologia é um acelerador do conhecimento, como as novas tecnologias potenciam o conhecimento. A Mónica criou o seu próprio método e, desde logo, pergunto-lhe em que é que consiste este novo tipo de aprendizagem e se a sociedade está aberta a esse tipo de desafios. está certamente, aliás, a metodologia que desenvolvi justamente tem por base alguns princípios das neurociências que nos explicam muito simplesmente como é que nós aprendemos e aprendemos por padrões. Ora, este novo método visa justamente acelerar a estruturação da informação, seguindo um conjunto de passos muito ágil, porque é realizada no tempo de cada um e em todas as circunstâncias, portanto, é adaptada a todos os tipos de estilos de aprendizagem e, finalmente, cumprindo um percurso, nós gerimos e otimizamos o tempo na aquisição justamente da informação, transformando-a em conhecimento. Tem a vantagem também de, porque é suportada num canvas, portanto, tem algumas dinâmicas visuais preparadas para trabalhar a memória de trabalho e alavancar a memória de longa duração. Portanto, a sociedade está perfeitamente aberta já aos trabalhos de novas metodologias. E seguindo nessa lógica, devolvo-lhe também aquela que foi a minha pergunta para o Andréas Vilela. As crianças estão a ser educadas num contexto de excesso de informatização ou acha que há um déficit e que ainda temos também um caminho a seguir longo nesse sentido? Eu penso que as sociedades estão-se a adaptar, portanto, isto também é algo recente, que não terá mais do que 10 anos, 10 anos, este levarmos a informática, 10, 15 anos, levarmos a informática de uma forma organizada para a escola. A codificação, portanto, o ensino do código é mais recente. As escolas estão-se a abrir, os ministérios estão-se a abrir estas novas formas de trabalhar e tudo tem o seu processo, tudo tem o seu tempo. Mas justamente este tempo de pandemia tão crítico que vivemos, por ter sido um tempo de exceção, foi um tempo de, eu penso que é importante nós termos consciência que vivemos um tempo de exceção e de trabalho remoto em tempos de crise, portanto, não se pode falar em digitalização da sociedade, mas foi realmente um tempo muito especial. Eu vi, por exemplo, e fiquei perfeitamente atónita com a quantidade de organizações como politécnicos ou a quantidade de grupos informais que foram sendo constituídos e numa lógica de colaboração, todos ajudando todos. Portanto, foi absolutamente excepcional aquilo que eu vi em Portugal na rede de colaboração entre professores e entre instituições. Portanto, se me pergunta se estamos atrasados, se vai ser difícil, eu não. Eu penso que vai ser cada vez mais fácil e com o apoio de empresas como a Microsoft conseguir levar estas novas linguagens e estes novos suportes de trabalho, como a informática, à escola. Os professores são muito dinâmicos, são extraordinários e fizeram um trabalho exemplar daquilo que me foi permitido ver. Muito obrigado, Mónica Rodrigues. Sandra Isabel Correia, nesta última intervenção falávamos aqui, de certa forma, de digitalização por imposição e, a certo facto, aquilo que se verificou com a pandemia, o acelerador destas novas tecnologias. E ouvimos aqui a intervenção de convidados que estão em diferentes esferas, tanto gigantes tecnológicas como a Microsoft, como as criações individuais. Mas há riscos nisto, neste caminho? Existem sempre riscos, até mesmo aqueles que nós, no fundo, as grandes empresas como as microempresas nesta área, porque a digitalização é muito importante, exatamente para o nosso desenvolvimento e acelerador de conhecimento. Mas nós, como a Elon Musk diz, nós temos que ter muita atenção e controlar também esta imposição das tecnologias e da AI e de tudo, porque é muito importante, por exemplo, neste campo da educação, não só os alunos serem motivados e eles próprios serem os atores da sua aprendizagem, como os professores também terem todo o acompanhamento necessário, mas todos aqueles, todos nós que trabalhamos e que usamos as tecnologias diariamente, é importante nós também as sabermos controlar. Não só sermos meros utilizadores, mas também as controlar. E recentemente, as Nações Unidas, até o Eugênio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, lançaram uma app, que é o Verify It, para cada utilizador individualmente verificar a veracidade das fake news, portanto, as notícias, evitarmos as fake news. Nós próprios sermos atores, portanto, esta imposição da digitalização, ela é muito importante, mas nós também temos que ter muita consciência da forma como a vamos utilizar e a podemos utilizar ao nosso serviço e para o bem comum. Isso, e no campo das desigualdades, que é também o ângulo de análise que a Planetius pretende agora abordar, naquela que será a última questão da nossa conversa. Sim, mais uma vez, e esta questão é sobretudo para a Ana Rita, e que eu queria deixar aqui, tendo em vista, no fundo, diminuir, ou melhor, aumentar a inclusão face à grande diversidade que nós temos ao nível da educação. Então, eu gostaria muito de perguntar à Ana Rita, e se tivesse a solução nas suas mãos, qual seria a solução ou as soluções para que esta inclusão fosse cada vez maior, tendo em atenção a diversidade ao nível da educação e do ser humano em si? O que é que faria? Bem, eu acho que essa, como eu disse há pouco na minha intervenção, lidar com a diversidade, com as assimetrias, com as diferenças e com as diferentes velocidades, eu diria que é mesmo o grande desafio. Acho que, e um bocadinho em linha com o que a Mónica estava a dizer, nós estamos no bom caminho, estamos otimistas, acho que a pandemia acelerou também aqui o despertar daquilo que eu acredito que pode ser uma das chaves para a inclusão que passa pela tecnologia, porque ela permite, como dizia há pouco, fazer chegar recursos a muita gente, independentemente do sítio ou da sua condição. Se eu tivesse uma varinha mágica, eu acho que, eu diria que misturava três ingredientes. Um, eu acho que é o propósito, acho que o propósito tem que nos nortear sempre, o que é que nós pretendemos com a educação, como é que nós queremos preparar estas competências, e o que é que nós precisamos de assegurar nestas gerações para o futuro. O segundo, acho que é um compromisso forte político com todo o mosaico de diversidade em garantir as condições de educação, e eu acho que é por isso mesmo que as próprias ODSs contemplam a educação em quarto lugar, logo acima de coisas tão básicas como a fome ou como a saúde. E quando eu digo que tem que haver aqui um grande compromisso político, isto obviamente não exclui o envolvimento daquilo que são os agentes privados, o setor social, em volta de fazer acontecer e de acelerar aquilo que ainda não é suficiente para garantir uma educação universal. E finalmente o compromisso económico, ou seja, o financiamento dos meios, porque em alguns casos nós estamos a falar de pessoas que não têm acesso ao básico, ou seja, não têm conectividade, não têm infraestrutura, não têm recursos, não têm acompanhamento específico e digamos que o nirvana da educação seria nós conseguirmos evoluir para um ensino cada vez mais personalizado, ou seja, à medida de cada criança, em função daquilo que é a sua condição de saúde, a sua condição económica, a condição social, a velocidade de aprendizagem, contexto familiar e para isso acontecer é obviamente necessário um investimento adequado e que isto seja efetivamente uma prioridade de todos os governos por este mundo fora. São as conclusões do nosso episódio, quero agradecer a participação dos nossos convidados e também a presença da Sandra e Isabel Correia. Fica concluído mais uma conversa em Planet Earth, um mega joinho. Até breve. Legenda Adriana Zanotto